Bom dia, bom dia, hoje dia 5 do 6 de 2024, estou aqui com o meu amigo Santo Figueiredo até que enfim, eu tive uma oportunidade de conhecê-lo pessoalmente gente finíssima, porque eu sempre falo nele gente, mas o meu sonho era conhecer e aqui está ele, olha, com a camisa ainda do canal, eu também com a camisa do canal nós identificamos por causa da camisa, eu quero deixar o meu abraço, o meu carinho para ele para toda a família dele, que você fale alguma coisa aí, dá um alô para o meu grupo, para o meu canal para todos aqueles que me acompanham, em nome de Jesus Alô você, estou com o abençoado Geraldo aqui, chegou a ser até um sonho conhecer Amém Foi vários anos aí, desencontrando nas estradas, hoje vem aqui perto de casa vamos lá dar um apoio, dar uma oralzinha e conhecer o meu amigo virtual hoje amigo e irmão incrível Amém, glória a Deus Que Deus abençoe todos e deixa o like hein galera Vai deixar o like sim, porque isso aqui é especial, o encontro é especial viu gente, mas que Deus abençoe todos vocês, com muita alegria que eu estou aqui com Santo Figueiredo tá, um cabra que eu falo o nome dele sempre, e eu tenho o prazer de falar e tenho a alegria de falar e orar pela vida dele e pela família dele Amém Que Deus abençoe todos vocês aí, em nome de Jesus Agora eu vou virar, virar a câmera Meus irmãos, aqui eu continuando o vídeo, eu estou aqui em contagem, em nova contagem e ele veio aqui só para encontrar comigo né, olha aí ó, ele veio aqui só para encontrar comigo e aqui nós ficamos conhecendo hoje né, ele que trabalha, mora aqui em contagem e eu vim aqui comprar uma caminhonete e aí encontrei com ele estamos aqui hoje registrando esse momento maravilhoso que é o meu amigo Santo Figueiredo, tá bom? Um abraço a todos vocês, eu vou deixar esse registrado deixe o like, se inscreva no meu canal vamos ajudar esse canal a crescer aí, que eu vou voltar a fazer vídeo novamente viu olha aí ó, a camisa aí ó Alô você Alô você Não esqueça do like É isso Um abraço, fica com Deus Tudo de bom Que Jesus abençoe a todos Tchau